Galera, é o seguinte, Tiringa agora chegou com um negócio aqui, olha isso aqui, o que está acontecendo e esse negócio não vai dar certo aqui não, viu Tiringa. Por que? Não vai dar certo aqui não. Por que? Por que não vai dar certo? E aí, como é que vai dar certo isso aqui? Olha isso aí, o que está acontecendo, olha aí. Ah, pois pronto, então você quer tirar suas porra daqui, tira, agora o meu... Isso aí é de estimação, uma porra. Aí, pá, eu vou lhe dizer, pode tirar os tiros. Olha lá como é que está lá, oh. Ah, pois pronto, eu não... Olha aí, oh. Olha aí como é que está a briga aí. Ah, não tem nada que... Meu arubu. Que? Meu arubu, meu arubu vai ficar aí, porra. Isso aí, olha. Lá em casa, eu vou criar, né. Hã? 90 e 10, a bichinha desse aí. Como é o nome disso aí? Arubu. Hã? Arubu, é? Agora tem uma coisa. Isso aí, se eu não tem mais, eu estou perdendo nascimento, sabe por quê? Hã? Por muita sorte, ainda tem que criar esse daqui. Eu confiado. Deixei lá em casa, para os caras cuidando. Mas tem um, por infelicidade, tem um perto do irmão meu, Antônio. Hã? Se põe desse tamanho. Hã? A porra, o miserável. Espera aí, que tamanho é ele? Desse tamanho. Hã? Agora tem, sabe quantos são? Hã? 70 anos. Desse tamanho. Hã? Agora tu sabe o que é que acontece? Hã? Ele não dá, ele não pega uma barra de sabor para comprar um quilo de carne. Agora é os bichinhos pôndo e ele comendo ovo. Comendo ovo. Não, não escapa. Não, não escapa. Como é que deita? Como é que deita? Tira assim mesmo. Agora. Eita. Não escapa. Agora deixa eu te falar uma coisa. Aí tu quer que eu tire meus bichos daqui para deixar teu arubu. É, pode tirar, pode tirar seus bichos. Aí, olha como ele fica aí. Isso aí é se defendendo. Não vai pensar que é que ele está tomando banho de sol. Tomando banho de sol. Tomando banho de sol. Que subiava. Ele subiava e cantava. Eita porra. Opa! Arubu. Arubu esse. Ele está aqui mesmo. Arubu canta. Ele está aqui mesmo e canta que sou a babota. Ele canta que sou a babota. Canta e tem uma coisa. E é visto um canto bonito da porra. Olha lá, olha lá. Ei, ei, ei. Sai. 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 Pode tirar suas pés para lá. Ah, então agora a chacra não vai ter mais animal. É só o teu arubu. Aqui. Só o meu arubu. Pode deixar o meu arubu aí. Pode deixar ele aí. Que saia de estimação. E eu não pego com a cimento dele não. E depois você vai correr atrás para me comprar cimento dele. E eu não vou lhe vender não. Nem vendo nem dou. Ah, pois vem aqui que é para nós. Fica careca. Senta aqui. Senta aqui. Alimenta ele aqui. Senta aqui. É porque ele está formado com a parte desse bicho aqui. Que esse bicho eu não come essas porra. Ah, que embora. Rebanho porra. Vamos caçar um dono por aí. Então dê comida para ele. Dê comida para ele. Chega careca. Galera é o seguinte. Tiringa chegou com esse urubu aqui hoje. Cedo. Aqui chega. Dizendo que era um animal de estimação dele. Que era a cimento de vovô. É isso? É de vovô. A cimento de vovô. E por que ele não é mansinho com tudo? Aqui não é mais mansinho que ele. Não era para ele ser mansinho não? Chega Niko. Chega. Careca. E tem até nome. Careca é o nome dele. Ele não tem cabelo na cabeça. Ele não tem jeito de comer na tua mão não. Ele vai comer na minha. Tu não tem jeito com animal não. Né careca? Tome. Tome. Careca foi embora para você aprender. Ele volta. Eu duvido. Volta careca. Ele volta. Olha lá. O raposo ali. Então galera. É o seguinte. Aí como é que ia? Teu irmão. Meu irmão só foi criado. Ele cozinhava. Cozinhava. Minicava com sal. Agora tem uma coisa. Olha o tamanho dele. Aí a semente acabou por causa de citões. Por causa dele. Eu não vou chamar teu irmão aqui para te desmentir. Desmentir. Como é que ele vai desmentir? Porque ele pode dizer isso que é mentira. Se ele quisesse negar. Agora que é verdade o que eu estou dizendo é. Onde já se viu comer ovo de urubu? Após então ele comia. Não comia não. Ele come. Não deixa um. Acaba. Deixa um. Acaba. Acaba. Onde ele vê. Ele trouxer de lá. Foi a maior briga do mundo. Onde eu trazemos. Ele sem querer que eu trouxesse. Eu digo. Ah meu amigo. Eu não vou perder a semente não. Você já só tem um. Aí eu vou. Trouxe ele. Ha. Ele aqui. Ele vai cruzar com os outros aí. Vai. Vai. Tirar os outros direitinho. Aí eu deito. Aí pronto. É uma ninhada. Agora também tem uma coisa. Quarenta, cinquenta. Urubuzinho novo. Cada ninhada. Cada ninhada. Odeiguinho me tirou os filhos da punca. É. Você vai ver. Pô. Tira esses bichos seus daí. Pode deixar eu criar ele aí. Meu urubu. Para você ver uma coisa assim. A produção dele. E como é o nome dele mesmo? Aribu. Aribu. É. Mas e o nome dele? O nome dele é o que? Como é que é o nome? Careca. Ah é careca. É o careca. Porque ele não tem cabelo na cabeça não é? Aí é careca. Aí eu botei o nome dele careca. Galera é o seguinte. Na verdade esse bicho tem nome. Tem nome não. Ele tem uma história. Isso é tudo mentira de Tiringa. Mentira? Deixa de ser mentiroso cabaçapado. Mentira não. Esse daí. A história dele é o que eu estou contando. Mira bem na cara dele. Mira bem na cara dele. Olha não judeu é o careca não. Vai. Fala aí. Oxi. Esse daqui. Ele tem história não. A história dele é essa ali. Ele. Foi criado com estimação. Chega careca. Ele já voltou. Chega careca. Não. Ele não está a parte dele não. Ah. Quando ele safaba com gente ele tem um. Ele tem nojo de. Ele está com nojo de você. Ele está com nojo de você. Oh. Ele? Aham. Ele não gosta de você. Gente vermelho não gosta de jeitinho. Gente o que? Vermelho. Vermelho é? Não gosta não. E ele gosta de gente o que? Morando assim no caboclo. Caboclo né? É. Careca olha. Aqui olha. Olha cá. Galera é o seguinte. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Que Tiringa é muito mentiroso. Mentiroso. Eu vou contar a história verdadeira. Que esse urubu para ele está aqui. Ele tem uma história viu. Ele não está aqui a toa não. Ele tem uma história. Uma história muito. É até comovente essa história. E eu vou contar a verdade. Que é para você passar. Deixar de ser mentiroso. Porque eu vou saber quem é você. Mas pera aí. Você não vai inventar mais histórias não. Por modo eu ficar com mentiroso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu não sou mentiroso. Nem gosto de mentiroso. Eu vou trazer esse tonho aqui. Eu vou trazer esse tonho. E nós vamos contar a história real desse arubu. Como diz tu. Eu quero ver. Eu quero ver em quem é que o povo vai acreditar. Em quem é que o povo vai acreditar lá. Fala aí. Vai acreditar em mim. Quem é que eu estou com ele aqui. Estou alimentando ele. Olha. É seis quilos de carne por semana que eu compro para ele. Seis por semana. Seis quilos de carne. Ele tem uma coisa. Não. Espera aí. Vamos arredondar para sete. Porque não é sete dias a semana. Vamos arredondar para sete então. Não. É seis dias. E aí no último dia ele come o que? É sete quilos mesmo. É para o último dia. Eu estou falando na semana. Ah. Aí olha. Carne de osso não traga para ele que ele não quer. Carne de osso ele não come. Ele não. Come carne de osso. Só come carne de osso. Oh Tiringuinha. Por que tem vergonha na tua cara? Não, vergonha. Olha a careca. Chega. Olha que está tomando sal galera. Está tomando sal. Aí é malável. Mas aqui é assim. Então está bom. Eu vou parar esse vídeo por aqui que vai ficar cansado. Tiringuei é mentiroso. Eu vou contar isso. Mentiroso não. Agora você faça o seguinte. Você acortuma os seus bichos. Porque tem uma coisa. Aqui é para criar de tudo. Está vendo dentro desse quadrado aqui? Ah. O que não se unir eu boto para fora. É? Boto para fora. Olha onde tem outro ali. Já arrudindo o relógio. Olha. Eita. Está vendo? Olha aqui olha. Ele já sentiu que meu aribu está no... Pô vai ser. Pera aí, pera aí, pera aí. Ele é o que? Ele já sentiu. Ah. Que ele está no cio. Agora vai ter ovo viu. Então bota citão para vir para cá. Quem? Eu não quero atuar aqui de jeito nenhum. Ele não deixa um ovo. Não deixa não. Quando ele sai do ninho que ele canta. Ele encosta. Já estamos ali. Já é catão. Já leva para a panela. Então não estava dizendo que ele tanto comia cozinhado. Como cozinha... Comia frito e bebia também. Bebia. Bebia. Bebia cru. Dizendo ele que é uma vitamina da porra. Aí pronto. Aí perdi a produção. Eu vou trazer ele aqui. Pode trazer ele. Pode trazer ele. Ele é capaz dele negar. Mas ele não nega não. Porque ele já sabe. Você vai ver. Ele conhece logo. Por o zóio dele. Ah. Porque ele derrama logo o zóio dele. Quem diz é... Comi muito ovo. Comi muito ovo. Chega da ca... Chega da... Chega dessa água no canto do zóio. Igual o jabutinho embaixo do pé de embu. Pronto. Chega corre a água do zóio. Chega careca. Tu não tem vergonha na tua cara não, bicho. Tu acha que o povo vai acreditar que teu irmão bebia ovo de urubu? Ih, me diz uma coisa. Aliás, de urubu não. De arubu, né? Arubu. Arubu é o nome dele. É um arubu. Ah, e me diz uma coisa. E o que é que tem a ver? Não é ovo? É a mesma coisa. É? Só que ele tem a casca grossa, né? Hum. Mas ali quebrou a casca. A gema dele é bem meinha. Que parece um gosto. Parece gosto. Chega da prazer. Bem meinha a gema. É, bem amarelinha. Pega ali uma imagem dele assim, de asa aberta aqui. Ele agorando o Tiringa, ó. Agorando o que? Agorando o que? Ele está dizendo aí, você é meu amor. Porque ele vai ter produção, vai ter família agora. Hã? Isso aqui eu vou dizer a você. O vovô tem uma estimação a esse bicho. Maior do mundo. Isso aí ele canta o hino nacional que você veio. Você fica bicho. É mesmo, ué. Ele aprendeu, foi com quem? Hã? Com o avó que ensinou. Oi, Tiringa. O que foi que vovô não fez? Na vida? Porque tudo vovô tinha, tudo vovô fez, né? Tudo ele fez na vida. O vovô só não fez duas coisas na vida dele. Foi o que? Matar e roubar. Porque ele era um homem da paz. Agora eu peguei. Tu não é mentira de verdade. Agora eu peguei. Como? Achei, quer uma prova? Tu não falou lá no batalhão da rota em São Paulo, que vovô matava os vagabundo tudinho? Ah, mas tá. Aí eu vou, a brincadeira, eu vou condenar ele agora. Depois dele morrido, eu vou condenar ele. Afinal eu vou fazer. O bicho é muita milonga. O bicho é muita milonga. É uma porra. O bicho é muita milonga. Oh, bicho. Eu vou ficar condenando a arma dele? Não. Eu vou dizer que era dele, meu chefe. Ele nunca fez essas coisas. Ele não gosta de coisa errada não. Ah, pois eu vou trazer esse Tonho aqui para... Vou trazer ele, que é para o modo de eu provar na frente daquele safado. E eu não quero nem conversa com ele. Eu não quero nem conversa. Não queria entrar no processo não. Eu queria entrar comigo até na justiça. Por causa do Aribu? Sim, mas do Aribu. Aribu. Queria entrar comigo. Ah, porque você deixou aqui, eu fiquei cuidando, não sei o quê. É meu? É meu? Não, meu amigo. Meu não. Vovô desde quando ele... Quando você era moleque pequeno, você escutou ele dizer. Esse aqui, meu filho, é seu. E você tem capacidade de cuidar dele. Toma. Hã. Toma careca. Oh Tiringa, então no caso ele ficou para tu, esse Aribu ficou para tu porque tu era herdeiro de vovô, não era? É, porque eu era o mais velho. Então, eu na capacidade de você ter idade para ser meu pai, não tem? Hã. Então, eu sendo, eu como ficando... Quando eu morrer, eu vou deixar para você. Ah, então eu vou ficar com o herdeiro seu, né? Hã? Eu vou ficar com o herdeiro seu. Como é? Como é? Como é a história nós? Vai te lascar, você já vem com piadinha. Eu não, não, mas se... Você pode ser, eu vou lhe dar de herança. Com o herdeiro? Com o herdeiro o quê? Com o herdeiro... Vai te lascar para uma porra. Oxe, não vou não. Agora eu... Não vou ficar com o herdeiro seu, não? Não, com o herdeiro não. Se eu vou herdar suas coisas, eu vou ficar com o herdeiro seu. Não, eu vou lhe dar esse Aribu de herança. Então, então se é de herança, eu vou ficar com o herdeiro seu. Não, com o herdeiro não. Com o herdeiro é piada, puha. Para se lascar. Vai tudo. Oxe. Chega, careca. Chega. Tome. O carequinha está comendo, olha ele. Olha aí, olha. Olha ele comendo, galera. Mostra bem pertinho aí. Olha que malandro. Agora que é bonito é, não? Mostra ele comendo aí. Olha que da hora. Olha isso. Mostra ele se alimentando. E aqui galera, é o seguinte. Aqui não é asa cortada não, tá? Ele voa e volta. Ele voa e volta. É igual as araras. É igual todos os animais aqui. Até porque se for para criar preso, nós não queremos nada. Agora onde já se viu criar urubu? Aribu, não é? É Aribu? Aribu. Onde já se viu? Só aqui mesmo. Olha que da hora. Aqui é uma prova e um sinal que é aqui de tudo que vocês procurarem que graças a Deus aqui tem. É, né? Bem zelado, com amor e carinho e tem uma coisa. Aí. E solta aí para o ponto. A vontade, né? Ô João. Oi. Cadê aquela colónia amarela que tu disse que tem? Tu é doido. Para que? Me dê lá e tu vai ficar um pouquinho no meu oribu aqui. Eu vou dar muito doido. Hã? Eu vou passar o que fazer com isso no burro. Não, pô. Eu trago outra para você. Ô, porque é a minha colónia, hein? Que colónia é? Eu vou dar colónia na boca. Bota lá de gato no burro. Ele só, ele, ele só, ele... Não tem o que fazer não. Ele só usa caiaque. É? Não, rapaz, a minha natura não usa não. Ei, não pode ficar falando de marca aqui não, cara. Hã? Não pode não, rapaz. Pode não? Não. É que o que fala essa propaganda para tu fazer? Não, o que? Propaganda não trabalha com isso não. Turubu, velho. Turubu, velho. Tem que botar um creme na cabeça de turubu. Ah, foda. Fica foda. Vou comprar um creme hoje. Eu vou na rua para comprar um creme para botar na cabeça dele. Na careca dele. Tu vai botar na careca dele? Na careca dele para ficar bem espi... Bem brilhoso assim. É? Bem espiando assim. Careca? Ai, careca. Agora é porque ele está com cerimônia. Ele viu vocês... Hã? Ele viu vocês e ele está apocado. É, né? Mas quando... Quando ele se... Ele... Ele se desapocar, vocês vão ver. Quatro horas da manhã eu quero ver o negro... Quatro horas. Hã? Eu estou dizendo a você. Hã? Quatro horas da manhã eu quero ver... Eu quero ver ninguém dormir aqui. Com ele cantando. Canta. Ele canta na comeira de uma casa. Vai para a época. Enquanto o cara não se acorda. Dá para dar carne a ele. E ele canta que música mesmo? Ah, não. O hino nacional ele canta. Ele canta o hino nacional. Com você fica bem. Você diz não. É uma pessoa gente. É gente. É gente. Olha, está vendo como ele chega abasado. Quando eu falo... Ah, bicho inteligente. Eu vou lhe dizer... Galera, temos um compromisso aí. Eu vou trazer o irmão dele para contar. Para desvendar essa história aqui. O irmão dele é comedor de ovo. De urubu. De arubu, né? Arubu. Arubu. É. E se ele chegar aqui, ele não vai desmentir na tua cara? Desmentir? Ele não vai desmentir não. Eu tenho certeza que ele não. E eu vou contar a história verdadeira. Esse urubu para ele estar aqui. Ele tem uma história, viu? E eu vou contar, viu? Eu vou contar para o povo ver quem é você. Você não é doido de me deixar o povo mentiroso não. Que, olha. Eu vou lhe dizer a você. Eu já estou de cabeça cheia, viu? O negócio de vocês quererem me desmentir. Vem aquele outro pilanta. Safado do palinguó com a história de... Tiringa é cu de gambá. Tiringa é cu de gambá. Aí está cheio com tudo quanto é de cantar. É uma desmoralização da porra. E eu não estou mentindo. Nem estou mentindo. Nem gosto de piadinha besta. Esse vídeo aqui o povo tem que fazer o que para assistir? Esse vídeo aqui, pessoal. Isso aqui é uma pura verdade, viu? Vocês podem se inscrever e darem o like. E podem meter o dedo. Porque isso aí é da raiz. É verdade pura. Você já ouviu falar em verdade? É mais do que verdade isso aqui que eu estou falando. Tiringa, você tem o poder de transformar uma mentira em verdade. Assim, na cara de pau, bicho. Mas agora lasca. Meu amigo, eu sei o que é que eu estou falando. Eu sei o que é que eu estou falando. Então, valeu galera. Deixa o bichinho tomar sol. E esse é o mais novo membro aqui da chácara. E a história real vai sair em breve aí. Tá? E você vai passar por mentiroso. Eu quero ver se o povo não vai acreditar. Vai. Não acredite não. O que eles podem fazer, sabe o que? Uma arrumadinha. Para poder me derrubar. Mas a verdade é essa que eu estou falando a vocês. Não ligue não. Se inscreve no canal, ó. E no de lopim também, viu? É no de... Com o meu urubu? Com o meu urubu não. Não... Aí não faz parte do lopim não. Mas não é para se inscrever no canal do lopim não? No canal deles se inscrevam agora menos. Usando nem... Na hora que se vocês... Se vocês... Com a comparação vocês se inscrever. Que não é de direito vocês se inscrever não. Se inscrevam no meu que eu tenho que mostrar. E tenho a verdade a falar a vocês. Agora lopim é mentiroso. E não tem nada para agradar vocês. Para mostrar vocês. Apresentar. E eu tenho. Vocês estão vendo aí. E estão vendo eu falar a verdade aqui. E podem assinar comigo. Letra de ouro. Viu? Valeu.